Música Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Agostinho Belo Hateten e a Fulan Mayotinane, CNE, se organiza a debate do Partido Político Sanulo Resinghito. Nebe concorre com a eleição parlamentar durante o Rontolo. O plano Nebeia explica no Partido Sira que está no dia 16, 17 e 18 de maio. O debate é no Partido Sira. E aí vai no nível do Partido, lá acolha com a juventude e o Feto. Mas bem, o Partido Sira, o Partido Sira, o Jovem Sira, o Feto Macumay, representa o Partido Ida, o líder da Sira. E aí vai no dia 16 e 18 de maio. Bele moça descorro a mal, delamos e conferir a conferência do E Ст Messiah. Nebe Ita-F bree é o tanto para o Beleiaetãn fátindo, né. O Partido Sira, agora, já no momento num Etahari, que já tem a concorrência com a RTTL. Sejala e o Salão, porque não tem a minha involve camininha, preparação calona, Tecnicamente, perguntam-me a laboral, perguntam-me se tem instituição em estado, se tem mais ou não. E aí, sei, há um debate fora, que a gente conhece a Prato-Belê, há um debate fora. Presidente C&E informa, debate partido político ciranê, se qual é a lei com a economia e a railaram. Sim, em termos de debate, também com o estado, a Constituição, a perspectiva de hoje, mas dia 8 de maio, nós temos o seminário, nós temos o Partido Superior do Ciro, nós temos o juventude, o universitário, nós temos a perspectiva do Banco Mundial do Timor, nós temos a perspectiva do Banco Mundial do Timor, nós temos a perspectiva de hoje, nós temos a perspectiva de hoje em dia, nós temos a perspectiva do Partido do Ciro, para que a gente conhece o trabalho de hoje em dia em dia. Além do debate público, NB se participa com a liderança cirana, se a NEMO se oferece palco importante e da juventude cirana, liuliu feito cirana NB, tamo e a lista candidato, para o Parlamento Nacional, ou de qualia com o conceito de desenvolvimento, parte de juventude cirana, para a continuação Timor-Leste, nem o futuro, e a fulana. Selina López Agustino da Costa, Zémen.